Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje, você verá uma lista de nomes compostos para meninos gêmeos que ajudará você a escolher o nome ideal para os seus filhos. Vamos para o vídeo? João Miguel e João Gabriel Igor Rael e Isaac Uri Caio Vinícius e Cauã Eduardo Daniel Joaquim e Noa Benjamim Pedro Emanuel e Paulo Eduardo Arthur Felipe e Heitor Samuel Antônio Wallace e Antony Leonardo Théo Vicente e Léo Gustavo Lucas Matheus e Gabriel Caleb Breno Henrique e Bruno Levi José Murilo e José Michel O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!